Olá, começa mais uma edição do programa Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo resgatar, contar um pouco da história da carreira de docentes da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho o privilégio e o prazer de receber a professora Laura Alves Martirani, mestre em artes, doutor em educação, livre docente na área de comunicação e educação. Ela ingressou na Exalc no ano de 1985, onde atualmente é docente do programa de licenciatura em ciências agrárias e de ciências biológicas do Departamento de Economia, Administração e Sociologia. É docente credenciada junto aos programas de pós-graduação interunidades em ecologia aplicada da Exalc e do Sena e do mestrado profissionalizante para o ensino das ciências ambientais em rede nacional. Responsável pelo laboratório de vídeo, coordena o grupo de pesquisa e extensão em comunicação e educação ambiental, o GECOM, e ministra disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas às áreas de comunicação, meio ambiente, ética e educação. E tem aqui mais um monte de outras coisas, professora. Dirigiu diversos, mais de uma centena de vídeos científicos, é isso mesmo, professora? Científicos, institucionais e experimentais. Entre eles, o documentário Nas Águas do Piracicaba, é isso? Cuida também de um blog, é responsável pela editoria do blog Edu Corumbataí, uma experiência de jornalismo ambiental universitário. Desenvolveu um ambiente virtual de aprendizagem gamificado, a pegada doméstica e o uso racional da água, como parte do programa de apoio à produção de material didático para a educação básica da Agência Nacional das Águas e CAPES. Projeto que vem atraindo a atenção de professores e educadores de várias regiões do estado de São Paulo e do Brasil. publicou diversos capítulos de livros e artigos envolvendo discussões sobre comunicação, mídia, novas tecnologias e educação, com ênfase nas questões ambientais. Além disso, não terminou ainda, desenvolve o projeto Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, que envolve a participação de um coletivo de educadores, em parceria com a FM Educativa de Piracicaba, entre outras atividades. Professora Laura, muito obrigado por aceitar o nosso convite para o trajetório. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiana. Como é que começou, professora, esse interesse pelas artes? Primeira formação e o mestrado da senhora na área de artes. Por que isso? Como é que surgiu esse desejo? Bom, eu entrei aqui em 1985. Então, eu fui contratada justamente por essa formação na área de artes, porque aqui, antigamente, tinha um curso de economia doméstica e havia necessidade de uma professora de desenho e de pintura. Então, eu iniciei minha carreira aqui, bem novinha, recém-formada na graduação, para administrar disciplinas de desenho e de pintura no extinto curso de economia doméstica. E aí, entrei e houve um processo de reestruturação da universidade, esse curso acabou sendo extinto. Por minha formação, minha habilidade, meu entrosamento com essa área, eu fui migrando para a questão dos audiovisuais. E comecei uma disciplina e aí fui me envolvendo, expandindo, me transitando entre as artes, a comunicação, a ciência, a educação ambiental. Então, eu fico por esse espaço. Agora, antes das artes, da área de artes, a Laura chegou a pensar em seguir alguma outra carreira ou não? Desde muito nova, sempre foi a ideia trabalhar com artes. Antes de artes, meu forte era matemática. Era excelente aluna de matemática, excelente, fui professora de matemática, boa em geometria e queria ser arquiteta. Mas, por forças do destino, acabei indo parar na área de artes e seguindo essa outra carreira. Eu achava a matemática muito fácil, achava exato, uma coisa assim que eu não estava a pensar. Então, eu falei, não tem graça, é uma coisa que precise pensar mais, que seja mais interessante. E aí, acabei seguindo essa outra carreira. E a graduação foi aonde? Aconteceu aonde? A graduação foi na FAAP, em São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado. E, acabei assim, a graduação, já entrei na Exalc. Porque, naquela época, eles contratavam a gente na carreira, no nível de auxiliar de ensino. Não era que nem nos dias de hoje, que você precisa ter doutorado para ingressar na carreira acadêmica. Então, as coisas foram mudando, mas, como faz muito tempo, eu fiz o mestrado e começou a exigir mestrado. Fiz o doutorado e começou a exigir doutorado. Então, eu fui andando junto com a reestruturação da carreira universitária. E como é que a Exalc apareceu nessa história? Porque você estudava na FAAP e morava em São Paulo também? Morava em São Paulo. Como é que eu descobri Piracicada e Exalc? Bom, a gente acaba de se formar, a gente quer trabalhar, né? E eu tinha uma cunhada que estudou aqui, um irmão que estudou aqui. Então, foi por relações de parentesco. E aí, ela me falou que tinha uma oportunidade, tinha uma vaga. Para mim, parecia que eu estava entrando no mundo mais encantado do mundo, no reino da maravilha. Porque vim para uma universidade que você ia poder estudar, viajar. Na época, a gente era jovem, recebido. Eu falava, nossa, você vai poder viajar, vai receber, vai poder estudar e vai poder trabalhar com arte. Para mim, foi a melhor coisa do mundo, né? Um emprego fantástico. E aí, eu vim, com toda a mente empenhada, né? Teve um processo seletivo, tinha 10 candidatos. Por sorte, eu fui a selecionada, por Deus, e estou aqui, né? Até hoje, fiquei aí. Trinta anos já, trinta e três, né? Já fez. Agora, como você citou, no começo, atendia mais essa... Mais especificamente, o curso de economia doméstica, né? E aí, como é que entra essa questão da educação ambiental? Como é que ela começa essa relação? Eu entrei com a economia doméstica, eu desenho e pintura. Mas, por minha habilidade, o meu mestrado foi sobre computação gráfica. Eu estava comentando com o Fábio, né? Que eu gosto muito dessa área. Porque era o que tinha de mais avançar em termos de desenho, de arte e de ciência. Logo no início, eu comecei a brincar com a questão da ciência e tecnologia, né? Por meio da computação gráfica. Mas, fazendo uma análise, a computação gráfica era muito avançada. Isso foi nos anos de 87, anos 90, né? O microcomputador estava acabando de ser desenvolvido faz muito tempo. A internet estava surgindo. Eu achei que seria mais interessante para a universidade trabalhar na área de vídeo. E abrir, na época, também a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? De celular, de mídias digitais. Então, eu abri a disciplina de introdução às técnicas audiovisuais. Que tem uma via, uma veia artística, né? Assim, porque mexe com a imagem. Mas, ao mesmo tempo, ela mexe com a ciência, com a educação, com o ensino, com o intelecto, com a pesquisa. Então, ela cumpre essa função, né? Ela é multidisciplinar e inter e trans, né? E o que aconteceu na sala de aula, também, acho que o professor Marcos tinha acabado de entrar na Exalc, na época. Os alunos estavam muito sensibilizados com a questão ambiental, né? Então, os vídeos que a gente fazia na disciplina eram muito de... Tinha muita presença das questões ambientais, né? Então, acabava sempre aparecendo. Porque a gente sempre estava produzindo e fazendo e trabalhando com essa questão. E a parte da comunicação foi uma área meio, assim, não muito valorizada aqui dentro. Então, eu fui ocupando esse espaço, né? Mais tarde, a gente teve a licenciatura, né? Se estruturou um curso de licenciatura aqui na Exalc. A gente formou um grupo. Eu mesma estava meio que na liderança disso, no começo. Para a criação de um grupo de ciências humanas. Porque as ciências humanas também não eram muito valorizadas. E daí, o que aconteceu? A gente formou esse grupo. E esse grupo percebeu que era necessário criar um espaço na pós-graduação. E a gente foi procurar um programa inovador, que era o de ecologia aplicada. Na época, ecologia de agrosistemas. E aí, nesse programa, foi possível ter um espaço de educação, comunicação. Porque a gente criou uma linha de pesquisa ambiente e sociedade. E aí, a interação é espontânea, né? A questão das ciências humanas com a questão ambiental. A gente foi me vinculando com a questão da licenciatura. Então, foi educação ambiental. Aí, pelo perfil com as mídias, com a arte e tal. Educação, comunicação ambiental. Então, eu fiquei transitando nesse espaço aqui dentro, né? Nesses anos. E no decorrer dos últimos anos, quais são os projetos com os quais a senhora tem se envolvido aqui? Nos últimos anos, eu me dediquei ao documentário. Há muito tempo, há muito... Quer dizer, o documentário foi em 2012 que foi concluído. Foi uma experiência muito gratificante. Teve o apoio da FAPESP, era um projeto temático de pesquisa. Envolvia todo o corpo docente dos pesquisadores do programa nosso, né? De ambientes, a ecologia aplicada, né? Então, tinha vários pesquisadores. E foi interessante porque foi uma experiência de articulação entre comunicação e ciência. Então, ele foi importante porque, na época, as pessoas num sistema cantareira, água, piracicaba, ninguém conectava. Ninguém sabia. Água é o problema? Que problema é que tem a água? Que resíduos tem a água? Quais são as fontes? Quais são os poluentes? Por que falam que vai faltar água? Porque a gente sempre teve tanta... Então, tinha várias questões da água. Na época, elas não eram questões de domínio público, né? E Piracicaba tinha uma coisa muito bonita, porque Piracicaba tinha uma liderança por conta dos problemas de falta de água na capital de São Paulo, na história do Cantareira. Piracicaba teve uma liderança na construção da Política Nacional das Águas. Estou falando muito do filme, mas foi uma experiência muito rica, porque eu descobri durante esse processo a liderança e o protagonismo de Piracicaba e pude contar a história do rio, da Política Nacional, do processo de gestão, tudo por meio de um único trabalho. Mas terminou em 2012, foi até hoje, me possibilitou o conhecimento de muitas pessoas, uma compreensão maior sobre a problemática da água. E o projeto, assim, mais xodózinho, mais querido dos últimos anos, e que eu venho me dedicando bastante, é esse ambiente virtual educativo gamificado. É um processo que foi financiado pela Agência Nacional das Águas e pela CAPES. Eles patrocinaram projetos, escolheram um projeto por universidade, eu apresentei um projeto pela USP, o nosso foi contemplado. E a gente produziu um espaço virtual, que é tipo um gamezinho. Desenvolvemos personagens, tem um visual de história em quadrinho, e ele tem um conteúdo científico de primeira linha, porque ele foi feito junto com os alunos da graduação, da licenciatura. Dois anos trabalhando, desenvolvemos uns 20 alunos. Então, cada exercício, editamos filmes, então ele tem 14 módulos. E quando a gente leva das diretorias de ensino, para os professores, para os pedagogos, eles gostam muito. E aí a gente estava com um processo de divulgação enorme, abrangendo toda a região aqui, todas as escolas aqui de Piracicaba, de Limeira, de Americana, São Carlos. Só que a gente não, o game ainda está no processo ainda de finalização. Então, ele ainda está, a gente está fazendo o teste, está apresentando, mas ele ainda não foi oficialmente lançado, porque ainda tem alguns detalhes. Então, é um projeto que ainda não encerrou. Então, esse é um grande projeto, é um projeto que a gente fez para ficar, porque ele atende de sexto ano, a gente vai nas diretorias, eles falam que ele é interessante para o sexto ano, para o sétimo ano, para o oitavo ano, para o nono ano, até o primeiro colegial. E é um processo de autoaprendizagem. As crianças, elas não precisam ler muito. A gente provocou um processo de conhecimento, assim, que pelas questões, a criança vai respondendo, e ela vai aprendendo, porque ela é convidada a dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa. Então, não exige uma leitura prévia para depois fazer o exercício. É o exercício que provoca o conhecimento, que provoca o acerto. Então, foi uma combinação feliz. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, mas ele ainda está em fase de ajuste final. E esse Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, também é um projeto gostoso, esse é leve. Ele está na rádio, não sei se você já ouviu. De vez em quando ouviu? Já, tive a oportunidade. A gente juntou um grupo aqui, isso começou junto com as comissões USP Recicla, eu fui dar um curso para elas e para eles de Educomunicação, eu falei, gente, a gente podia fazer um trabalho de Educação Ambiental no rádio. Aí pegamos um grupinho que estava mais motivado, convidamos umas outras pessoas, convidamos, entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de Piracicaba, a rádio. E aí a gente está fazendo essas historietas curtinhas, falando que não é uma propaganda direta, falar, olha, recicle, não, a gente põe uma dona de casa conversando com a amiga, falando que ela recicle, a amiga fica falando que não recicla, porque é trabalhoso, daí outra amiga fala que é bom lavar a louça, daí lavar os recicláveis, que ela gosta muito, que ela se sente participando da melhoria, da melhoria ambiental, trabalhando em prol de uma coisa que ajude a minimizar os impactos. Então, assim, ele tem uma espontaneidade e eu acho que está sendo bem aceito. Pelo que a gente observou, ninguém é ator, ainda são pessoas que não têm essa fluidez no rádio, mas funciona, está funcionando. Isso é gravado onde? Aqui e leva pronto? É gravado lá no estúdio da rádio mesmo? No estúdio da rádio. Agora, sexta-feira, nós temos uma gravação. Aí eu visitei Santa Bárbara, comentei lá, tive uma reunião lá, o pessoal dos educadores de lá, porque eles têm um grupo multidisciplinar ligado à prefeitura, e eles também querem entrar nesse projeto. Então, é capaz das vinhetas irem para lá e a gente começar a distribuir essas vinhetas. Porque, por mais que a gente fale de questão de reciclagem, a televisão, as mídias não falam ainda o suficiente. Era um assunto que devia estar mais presente, apesar de que já está na ordem do dia, das pessoas. Então, é o problema da queimada, que muitas pessoas não entendem, o problema problemático, os impactos, por que está sendo proibida a queimada. É o problema do consumismo, que é uma discussão importante. Então, é divertido, o pessoal gosta. E tem do blog também. Continua funcionando o blog? O blog, ele está, ele é acessível, acessável, porque ele está lá, mas ele deu uma diminuída. Mas foi um processo, ele começou com um documentário, porque era um processo de pesquisa junto com comunicação. Então, junto com os alunos, a gente ia estudando alguns temas. Era um processo de educação de escrita científica, porque aí os alunos, a gente escrevia artigos numa linguagem comum, científicos, às vezes de opinião, não era só científico. E aí eles faziam uma tradução, pegavam temas complexos que estão no ambiente acadêmico e punham numa linguagem mais comum. e no blog. Então, teve bastante acesso. Agora, o site meter lá dos blogs, eles não dão mais, você tem que fazer um contrato lá. Mas chegou, a última vez que eu vi, estava nos 170 mil acessos. Nossa, é bastante bom. É porque esses contadores também, eles vão, né? A pessoa entra um minuto, conta. Mas assim, entrou, viu, está contando. E tem charge, teve uma charge que um aluno fez, um grupo, era uma charge muito legal de um peixinho que ficou punk, né? Porque metaleiro, porque tanto metal pesado na água, que ele ficou metaleiro e tal. A menina fez um desenho do peixinho metaleiro. E ela mesma, um dia estava andando, ela virou, viu aquela charge no outdoor, a charge dela. Olha. E assim, lógico, não pediram permissão e tal. Ela ficou até meio brava, mas falou, mas você tem que estar feliz, né? Tem que estar orgulhosa. Mas aí ela falou, mas o professor, eu falei, está lá, está no blog, está publicado, né? Você prova. Não sei se eles foram atrás, mas você vê que tem uma divulgação, né? É assim mesmo que a gente não tenha muito controle de quem está vendo, de quem está lendo, mas as coisas na internet circulam bastante, né? Para o perfil do pessoal que participa dessas disciplinas que a senhora ministra tem, após graduação, por exemplo, nós falamos que tem um programa interunidades, quer dizer, tem pessoal de diversas formações diferentes, né? Como é que é isso? É, tem uma linha de pesquisa. Eu, nesse momento, eu estou numa disciplina, por isso entrou a palavra ética lá no meu currículo. Eu estou com uma disciplina, junto com a outra professora, que é ciência, cultura e ética. Então, a gente acabou, assim, na pós, o que eu estou mais atuante nesse momento, é com essa questão da filosofia da ciência, né? Discutindo um pouco a questão da ética, da cultura. Mas, enfim, teve vários projetos já, né? Teve pesquisa, por exemplo, envolvendo a questão das redes sociais, a questão ambiental, pesquisa que avaliou o Twitter, avaliou as postagens, avaliou como que as pessoas compreendem, interpretam, usam a palavra sustentabilidade, em que contextos, né? Agora, a gente está fazendo uma pesquisa sobre plástico, sobre resíduo plástico, o blog. Então, o blog, às vezes, é meio complementar. A gente pega um assunto científico, daí, junto com os alunos da licenciatura, a gente produz material educativo nas redes, né? Na internet, meio que essa ideia. Vai tudo meio que se integrando, assim. Tem umas conexões aí entre as coisas. Agora, e a Laura fora da academia? O que a Laura gosta de fazer quando não está aqui na Exalc, no departamento, ou em viagem, em atividade de campo? Não sobra muito, viu, Fabiano? Eu acredito. Pelo que nós lemos aqui do currículo, não sobra muito tempo mesmo. Não sobra, às vezes eu fico nem pensando. Mas, além de dormir... Não, sobra tempo, assim, cuidar de planta, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Ultimamente, eu comecei a fazer experiências em casa de como que faz para reproduzir as plantinhas, como que faz para elas criarem. Então, numa eu corto o meu planto, eu pego a semente. Então, isso aí eu fico brincando um pouco, mas é uma coisa ainda tímida, né? Mas tenho lá os meus vazinhos. Gosto muito de viajar para São Paulo, tenho família lá. Gosto de passear pela cidade, por São Paulo, né? Essa coisa da urbis, né? De ir no cinema, de ir no teatro, de andar no bar. Descobrir novos espaços. Exatamente. Ver a vida artística lá, a vida cultural, né? Ter amigos, parentes. E curtir a minha chacrinha, né? Eu tenho uma chácara, então eu me dedico muito ali. Faço projeto, brinco de arquiteto, eu fico reformando. É isso, não passa muito disso, né? A gente tem que ter um pouco de atividade física para a saúde. Eu jogo tênis. Só com aula, não é? Porque eu sou profissional, é só assim. Mas não deixa de ser uma atividade de lazer compensatória, né? É isso, não vai... E nós vamos agora, no próximo bloco, conhecer um pouquinho mais do lado, docente, pesquisadora da professora Laura, lá com ela, no departamento. Então não saia daí, que nós já voltamos. E aí Tchau, tchau. Então, a gente está hoje aqui na aula de disciplina de multimeios de comunicação e conversando com o Fabiano há pouco, a gente pensou numa parceria entre a disciplina, que envolve uma atividade aplicada na área de comunicação, que é a atividade de produção de um vídeo. A gente ainda trabalha com vídeo porque é um trabalho de equipe, é um trabalho que envolve redação de texto, que envolve uma reflexão sobre a atualidade, sobre os conhecimentos que eles estão adquirindo, sobre o mundo, sobre a questão social, cultural do momento. E também envolve atividades práticas, como filmar, gravar, editar, montar, enfim, é uma atividade completa, é muito instrutiva, é uma experiência que os alunos gostam e que traz grandes, interessantes resultados. E nesse semestre a gente teve a ideia, a feliz ideia, de fazer uma parceria com a TV USP. Então, nesse momento, os alunos estão discutindo que temas seriam importantes eles estarem trabalhando, o que é da vida universitária, da cultura universitária, do dia a dia deles, com seus orientadores, com seus grupos de amigos, que temas que estão à tona, que estão presentes e que não estão na mídia. Então, eles estão conversando sobre isso e daqui a pouco nós vamos abrir, fazer um círculo em grupo e vamos fazer uma conversa com a equipe da TV USP e com a equipe da disciplina. Essa disciplina, ela tem alunos, é uma disciplina optativa, ela faz muitos anos, ela é uma disciplina que acabou se afirmando dentro da grade curricular, apesar de não ser uma disciplina tradicional, das áreas específicas. A gente tem aqui alunos de administração, de economia, de ciência dos alimentos, de gestão ambiental, de agronomia, de floresta, não sei se esse semestre tem, mas geralmente tem de todos os cursos. E qual é a importância? Primeiro porque eles têm disciplinas muito específicas, muito técnicas, né? Então, eles têm necessidade de uma formação na área de humanas, também eles têm consciência da importância da comunicação na atividade profissional deles, futura, sabe? Da centralidade da comunicação, né? Da importância delas para o sucesso profissional. E porque também eu acho que para eles é um momento de interação interdisciplinar entre os diversos cursos, acaba tendo essa riqueza local. É uma disciplina em que tem muito diálogo, a gente põe sempre momentos, né? Porque é um exercício de comunicação, então ela tem que envolver atividade de grupo, atividade de grupo grande, aula teórica, apresentação de seminário. Então acaba acontecendo um bom entrosamento. E isso que eu acho que é o diferencial, né? Que procura que a gente termine o semestre, todo mundo com um nível de conhecimento um do outro razoavelmente bom e agradável. Bom, além da atividade docente, eu tenho trabalhos e atividades de pesquisa e de extensão. Então, uma das principais atividades é a produção também de vídeos, né? Documentários científicos, educativos, né? Entre esses, destacam nas águas do Piracicaba, que foi um material que teve grande repercussão na cidade, porque ele trouxe a história da gestão das águas no ano de 1912, que foi anterior à crise hídrica, uma época que as pessoas não tinham a menor consciência de onde vinha, qual era a procedência da água, nem conhecimentos básicos sobre gestão e conservação dos recursos hídricos. Então esse material é um carro-chefe aí da nossa produção, mas já teve outros materiais, a série do Projeto Banana, que foi uma série de documentários que foram feitos sobre os resíduos, modos de aproveitamento dos resíduos da banana, então sobre produção de adobe, produção de cogumelo com resíduos do cultivo de banana. E agora o carro-chefe nosso é o ambiente virtual, a pegada doméstica e o uso racional da água. É um ambiente virtual de aprendizagem, gamificado, e para crianças de educação básica. É um material que foi financiado pela CAPES e pela Agência Nacional das Águas. Ele é um sistema de autoaprendizagem, mas para ser aplicado nas escolas, em laboratórios de informática. Ele é colorido, ele é divertido e ele tem um grau de conteúdo altíssimo, porque ele foi desenvolvido junto com os alunos da licenciatura. 20 alunos participaram do processo de criação de conteúdo. Então é um material gamificado, a criança vai jogando e ela vai ganhando pontos na forma de litros de água. Então tem uma aproveitinha e ela vai indicando, conforme vai acertando os pontos, vai ganhando água. Nas aplicações que a gente fez nas escolas, as crianças vibraram, as assessorias, as diretorias de ensino. Então a gente teve uma programação para apresentação aqui na região, envolvendo as diretorias de ensino de Limeira, que são 71 escolas que estão interessadas em utilizar o material, em Americana, que são 68, Piracicaba, 64 escolas, São Carlos, Americana. Então é um material muito rico, que proporciona autoaprendizagem e que envolve as tecnologias da comunicação. E o seu diferencial é porque traz material e conteúdo educativo com o uso da multimídia na área de biologia. Que não tem, que existe, conversando com a turma lá da Secretaria Estadual de Educação, que provavelmente esse material também vai fazer parte do acervo da escola digital, é que não tem muito material na aula. E ele também é possível de jogar pelo celular, que é o grande atrativo agora da educação. As escolas estão pensando agora em como utilizar de uma forma educacional o celular, que é uma tecnologia que é possível estar presente na sala de aula, diferentemente do computador que exige uma estrutura bem maior. Legenda Adriana Zanotto